Seja nas ruas e vielas, seja nos palcos e casas de show, o hip-hot é sempre ideia certa, na Argentina e no Brasil. No Metrópolis, Sara Hebe e Rashid, vozes do rap. Ela é conhecida por misturar rap, trap, cumbia e diversos ritmos num caldeirão que tomaram conta de toda a América Latina. Sara, bem-vinda, graças por ter nos. Oi, moitas graças. Obrigada. Tu é nascido a Chubut, a Patagonia e has ido a Buenos Aires para estudar teatro e artes. Como o hip-hop ha ganado o coração e a tua carreira? Ai, o hip-hop é o mais grande que há. Ai, sim, o rap. Desde chica, uno dos primeiros discos que tuve, que me compré, foi o de Fugees, con Lorin Gil. E também me impactaba, toda a música me generava, então, toda essa mezcla. E sempre com o rap e o hip-hop, aí, rondando por todos os lados, bandas de Argentina também. E, no final, sim, um pouco abruptamente, foi que, através do teatro, comecei a escrever e a entender que eu podia rapear também. Me quedo sem nada, em um pliz-plaz, no tabu com siglas, para não dar-lhe voltas, um zig-zag. O que pensas do momento atual da luta por direitos da comunidade LGBT, das mulheres na América Latina, na Argentina? Durante muitos anos, a presença na rua, dos colectivos de mulheres, travestis, trans, de tantos anos, e depois, não sei, sinto que é um momento histórico difícil de ler, sobretudo na Argentina, como isto que dizemos ultraderecha, aí, vai asomando, avançando, que sirva a música, às vezes. Mas é um momento complicado, não? Estou muito feliz de estar aqui em São Paulo, em Brasil, por primeira vez com a minha música. Vou tentar fazer o melhor para que a gente fique encantada e pedem de novo que virei a São Paulo, a Brasil. E aí, vamos lá. Rapper, porque é da sua, ali, o seu início, é onde você bebe, é onde você surge, mas a gente pode dizer que é um álbum que apresenta outros Rashids para a gente, né? Apresenta, de fato, outras facetas, vamos dizer assim, do Rashid. É um Rashid que explora outras coisas, mas que continua fazendo um rap, mas eu acho que a busca é isso, por um rap genuinamente brasileiro, a partir da perspectiva do Rashid também, que eu acho que isso é importante, porque tem muitos irmãos e irmãs do rap já também nessa busca, né? Então a gente vai aproveitar essa oportunidade de você comentar algumas faixas para a gente. Com certeza. Começamos com o Portal? Vamos para o Portal. Então vamos nessa. Ela batiza o disco, porque ela sintetiza um pouco do que é o conceito do disco também. Mãe, desculpa por sair de casa cedo, o pé na estrada e eu mal tinha largado os brinquedos. Atrás de uma porta aberta, antes dono de uma vida torta, do que vê-la numa loja em oferta, cheio de medo e sem a senha, olha queimando o solo pra chegar em algo melhor. E a cinza que tá ali terá valido a lenha, se por aí acendeu a luz de algum menor, e eu ainda era menor, sim. Que legal. Vamos para a segunda? Bora. A segunda é a Cairo, né? Ah, a Cairo, que a gente conhece. Esse é um baita do Portal, né? Esse é o Portal que mudou tudo, assim, né? A paternidade, enfim, né? Virou minha vida de ponta cabeça pra depois colocá-la no lugar de novo. Uma cidade inteira tem seu nome A luz que me desperta logo cedo Quero sua risada no meu fone Minha casa tá cheia de brinquedo O próximo Portal é simplesmente um tom de azul com a participação do Pérez. Mal me reconheço quando olho no espelho Mas existe algo nesses olhos vermelhos Que nenhum covarde foi capaz de tirar Só não quer melhor a quem nasceu melhor Quem não viu embora Toda chance afora ao seu redor A gente trouxe ele fazendo uma coisa que ele gosta, moço, também, de fazer E arrebentou Claro Arrebentou, assim, né? Ele pegou o disco, assim, e pôs uma cartola em cima pra dar uma elegância, sabe? Mal me reconheço quando olho no espelho Mas existe algo nesses olhos vermelhos Nossa, mas que privilégio ouvir o disco aqui ao seu lado, Rashid E também perceber essa caminhada, esse amadurecimento Pra temas que agora falam mais com você, conversam mais com você Conversam com o Rashid adulto, o Rashid pai O Rashid que já passou por tanta coisa, já fez tanta música E tudo isso influencia de verdade As coisas mudam E, consequentemente, isso ia afetar a arte O Metrópolis volta amanhã Um beijo, tchau! Pra você ficar ligado em tudo o que acontece no programa Metrópolis É só se inscrever no nosso canal Aproveita e já clica no sininho Que a gente te avisa sempre que tiver coisa nova por aqui Aproveita e já se inscrever no canal Aproveita e já se inscrever no canal